A gente tem mais uma pergunta aqui no YouTube da Sheila Moreira da Silva. Tem alguma dica que possa nos ajudar a identificar de forma correta qual competência compete a cada ente? Olha, Almir, eu não sou muito adepto a mnemônico, sabe, cara? Assim, eu costumo dizer assim, o mnemônico é aquele assim, aos 47 segundos de tempo. Se eu não, eu vou fazer a prova hoje à tarde e eu estou dando uma lida na manhã ou no dia anterior. E o cara estranho não entra na minha cabeça. Aí você parte com os mnemônicos. Porque se você for, se você for pensar, é muita matéria. Se você for pegar os mnemônicos de constitucional, os mnemônicos de trabalho, processo de trabalho, penal, processo de penal, cara, você vai ficar com os mnemônicos na cabeça e não vai lembrar de nada na sua prova. Então, assim, é muito mais importante você compreender o porquê daquilo, né? Como que eu posso identificar quais são os impostos de competência dos entes federativos? Eu, se eu fosse você... Como que é o nome da aluna? É a Sheila. Sheila, se eu fosse você, eu partiria do menor para o maior. Como assim? Porque os tributos competentes da União são muitos. Todos os estados são apenas três, do município são apenas três, certo? Então, eu vou começar com os municípios. Município, você tem aí o IPTU, conhecido de todos, né? Você paga o IPTU e o ISS também, que é conhecido de todos. Então, esses tributos municipais. Beleza. Os estaduais, você tem o ICMS, que é conhecido também de todos, e o IPVA, que é conhecido também de todos. Estaduais. Aí, sobra mais um de cada, que é o ITBI e o TCND. O ITBI, se você é aqui de Goiânia, lembra? O I, ITBI, é I de Iris, Prefeito de Goiânia, está em município. I, T, C, M, D, I, T, C, M, M, de Marconi e Perila, ex-governador do estado de Goiás. Aí, você lembra que é do estado. E pronto, aí é sucesso absoluto. Você vai para a primeira fase. O restante que não está aqui, que nós comentamos, é da União. Então, aí o DF. Lembrando que o DF, tudo que é do estado e do município, a competência é do DF, artigo 32 da Constituição. Então, todos eles que você não mentalizou, a IPTU, ISS, Goiânia, beleza, município. ICMS, IPVA, estado, beleza. Aí tem o tal do ITCMD e ITBI, eles que podem complicar. Aí o ITBI, I de Iris, Prefeito de Goiânia, Iris Rezende. I, T, C, M, M, de Marconi e Perila, ex-governador do estado de Goiás, estado. Tem o ITCMD, estado, ITBI, município, o restante da União. Eu sugiro você fazer assim.